Aqui conosco no portal HSM a presença de Charlene Lee, que é considerada uma das maiores expats mundiais em tecnologias emergentes e mídias sociais. O tema da nossa entrevista é como conquistar clientes e mercados através das redes sociais. Charlene, muito obrigada por nos juntar em esta entrevista. Muito obrigada por se juntar a nós nesta entrevista. A primeira pergunta é, como é possível criar uma boa estratégia usando mídias sociais? Acho que é importante começar com os objetivos do negócio. O que você está tentando alcançar este ano, no ano que vem? Porque muitas vezes as pessoas pensam primeiro na tecnologia. Como cria uma estratégia para o Facebook ou o Twitter? Olhe primeiro para os seus objetivos como empresa e pense como a tecnologia social pode ajudá-lo. Além disso, há quatro maneiras básicas pelas quais a tecnologia social vai ajudá-lo. Uma é aprender com os clientes, dialogar com eles, ajudá-los e inovar com eles. Como aprender com seus clientes e funcionários? O mais fácil é ouvi-los. E coloque o que ouvir em toda a organização e permita que todos os funcionários ouçam. Use ferramentas pelas quais as pessoas possam compartilhar dentro da própria empresa. Usando tecnologias sociais, quando as pessoas compartilham e têm oportunidade de se comunicar, elas interagem e aprendem a partir dessas conversas. As pessoas compartilham tanto agora. Antes era difícil saber o que as pessoas pensavam, mas agora é só usar o browser, fazer uma pesquisa e você vai saber imediatamente o que seus clientes pensam de seus produtos e serviços. Como se envolver em um diálogo verdadeiro com seus clientes? Dialogar é difícil para muitas empresas, porque de uma perspectiva de marketing é sempre empurrar e divulgar uma mensagem. Agora, você primeiro precisa ouvir o que as pessoas estão dizendo, saber sobre o que elas querem falar, não o que você quer falar. Na maioria das vezes, será muito difícil fazer esse primeiro diálogo. Como um primeiro encontro, estranho, difícil. Mas encorajo empresas a pensarem sobre essa conversa, a terem uma voz humana e pensarem em continuidade. Você não tem uma única conversa com alguém, é preciso repetir isso muitas vezes. Escolha algo que eles querem falar e fale sobre esse tópico. Como fazer os clientes realmente gostarem da sua empresa? No fim das contas, você tem que oferecer bons produtos e serviços, suprir as necessidades. Se você realmente pode mostrar que entende essas necessidades e as ouve e responde a elas, oferece o conteúdo que precisam para tomar decisões, As tecnologias sociais permitem que você faça isso em um novo canal, de uma maneira muito pessoal e direta. Você não pode fazer ninguém gostar de você, só o que pode fazer é começar esse processo e esperar que respondam. Como envolver os clientes em processos de inovação? Inovação é uma dessas coisas engraçadas. Você deve pensar em uma das grandes inovações que aconteceram, como o iPhone ou o Facebook. Mas a realidade é que 85% das inovações aconteceram em pequenas partes, todos os dias. Seus clientes têm atividades diárias que querem te contar, problemas, sugestões. Tente não esconder isso, torne público, e eles podem encontrar pessoas que pensam da mesma maneira. Na Starbucks, eles permitem que as pessoas mandem ideias, comentem, e também com os funcionários da empresa. Esteja certo que sua empresa está pronta para pegar essas sugestões e agir, decidir quais fazem sentido e devem prosseguir ou não. E se você não vai prosseguir, precisa explicar aos clientes por que não é uma boa hora, as razões por que não pode atender. É importante explicar que as sugestões fizeram diferença, tiveram impacto. Isso funciona para que as pessoas façam sugestões para você. Como é possível medir se sua estratégia de mídia social está funcionando? Acredito que voltamos àqueles objetivos que falamos no começo. Se sua empresa tem objetivos, você tem um sistema de medir se está alcançando seus objetivos. Se está progredindo. Use o mesmo sistema para medir se está progredindo usando mídias sociais. As métricas indicam o que está funcionando e o que não está. Assim, você pode fazer correções de rumo e decisões sobre investimentos. Porque, no fim, se seu investimento, tempo e energia em mídia social for mais efetivo do que os métodos tradicionais, você vai aplicar mais recursos em mídias sociais. Mas se, na verdade, não for tão efetivo quanto a mídia tradicional, e acho que um bom exemplo é alcançar muitas pessoas de maneira direta, nada ganha da televisão para isso. Será difícil vencer isso com a mídia social. Então, volte para as métricas que você usa para medir o quanto está alcançando os seus objetivos de sua estratégia. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada por me convidar. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão. Tchau! Tchau! O que é isso?